Empreenda-se um programa para tirar você da sua zona de conforto e escolher o caminho certo para o sucesso com o administrador Bruno Perin falem apaixonados por administração que maravilha estar com vocês aqui. Temos estudantes, técnicos, temos administradores, temos pessoas que simplesmente gostam muito da área. Esperamos que venham a estudar a área fascinante. Muito legal ter todos vocês aqui para a gente estar sempre discutindo nesse nosso podcast um bocadinho sobre empreendedorismo. E dessa vez eu quero te trazer um puxão de orelha que às vezes eu tenho que dar nas pessoas, que é quando elas confundem a questão de que não existe um mercado, de que é um problema de mercado, ou seja, o mercado não existe mais, o mercado está em queda com ninguém querer o seu produto. Isso é uma coisa que tem acontecido consideravelmente. E eu falo que dos dois lados é negativos. Muitas vezes você está com um produto bom e não vê que o mercado não está mais existindo, que o mercado está em franca decadência e outras vezes o mercado está bem, mas a pessoa está confundindo que o mercado está mal porque o produto não está adequado. Então são dois pontos que é muito peculiar, que é muito importante estar olhando com bastante cautela, com bastante atenção para que você não tome a atitude errado. Porque se você confundir qualquer uma das duas questões, você vai ter um caos, você vai ter um problema extremamente grande e sério. Então quando estamos com um problema de mercado, você está vendo que começa a ter um decréscimo naquilo que você está postando, a mídia começa a postar que esse mercado está caindo. Você começa a ver, por exemplo, que as grandes empresas estão mudando, estão apostando, estão fortalecendo outros tipos de solução. É como se elas estivessem apresentando outros caminhos, outras alternativas que elas estão indo. Principalmente, você começa a receber do seu público, aquelas pessoas que você está interessado, que elas justamente, elas não querem mais saber muito disso. Elas começam a falar, olha, isso não serve mais para mim, eu estou buscando uma alternativa mais nesse viés, mais naquela e outra linha. Então você começa a ver que o mercado em si não está mais propenso àquilo que você visa atender ou aquilo que você estava pensando em trazer. Em contrapartida, algo muito comum é quando as pessoas confundem a questão de que o mercado está com problema, mas na verdade é o seu produto. E aí quer dizer o que? Pô, peraí, você está vendo que o mercado está inflando crescimento, você está vendo que as pessoas estão buscando soluções naquela linha. Ou seja, vamos supor, mercados estão em crescente aí no Brasil, o mercado fitness, o mercado de cervejas artesanais, o mercado de empreendedorismo, então são coisas que estão, o mercado de investimento, são muitas coisas aí no Brasil que estão, é forte, que tem muita gente interessada em soluções nessa questão. Mas esse mercado está forte, você traz um produto que as pessoas não estão comprando, não estão querendo, não estão entendendo ou visualizando como esse produto realmente é uma boa solução, você não pode atribuir isso ao mercado, porque você fica refém de buscar uma justificativa que não é a correta. A correta é, cara, teu produto não está legal, você achou que tinha uma solução que tinha a ver, que combinava com aquilo que o mercado estava buscando, que realmente poderia ser um fator diferencial, mas as pessoas não percebem como tal. E isso reflete você fazer uma mudança mais interna. No caso do mercado, você tem que buscar um novo mercado. De qualquer forma, são alterações, mas a diferença é como essas alterações são feitas. Uma é feita num foco em buscar um novo mercado para atender e isso também implica numa mudança na solução e a outra implica ainda mais uma mudança de solução mais interna. Então é muito importante você tomar cuidado com essa confusão, que eu vejo muita gente ficar batendo cabeça por muito tempo e assim deixando de estar focando os esforços aonde deveria para trazer os resultados. Show de bola! Muito obrigado aí pela sua ascensão. Estou aguardando cada vez mais suas dúvidas e comentários para fazer ainda mais podcasts legais para você. Valeu, valeu! Empreenda-se. Ideias que estavam faltando para você potencializar ou criar o próprio negócio.